Para você ligado na Globo, estamos em Belo Horizonte, no Mineirão, e a gente vai para uma partida importante. E a bola está em um jogo para você ligado na Globo, é curtir agora o que esperamos todos seja um grande jogo de bola. Escarpa, Bruno, Pedrinho domina, Arthur Gomes, aí o desperdício do lance, essa tomada de bola. Huck, faz o passe mais longo e foi bom o passe. Mariano. Pedrinho domina. Foi boa a bola, hein? Xingou, olhou para a área. Bom o bote, o combate. Opta por um passe mais longo, não ligação direta, mas um passe mais longo. Ganha esse canteio. Mais uma bola esticada. Abriu espaço, mandou a pancada. Lucas Silva. William. Guilherme Arana. Perdeu a bola. William. Manda para frente. Uma arma correria. Paulinho. Recebeu o Hulk. Bota a bola à frente. Na chance do gol. Espetáculo de defesa do goleiro. Paulinho. Paulinho. Dá para bater no gol. Matheus Vital. Jogou o bolo lá à frente. Lucas Romero. Zé Invaldo. Marlon. Chega bem de ladrão ali. Vem no carrinho. Vem decidido. E faz o corte. Guilherme Arana. Lucas Romero. A ideia é boa. A execução também. Vai se mexendo. Vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou. Dá uma gingadinha ali. Foi falta em cima dele. Tira o perigo. E vai ganhar só o arremesso lateral. Cruzamento para a área. Bota um time para correr. Paulinho. Olha para a área. E o Guilherme agora marca a falta. Falta que vai ser cobrada. O Guilherme. O Guilherme. Afasta. Joga para longe. Olha que boa. Bola. Bola. Afastando o primeiro lance. Escarpa. E foi derrubado. Boa bola. Prendeu. Jogou atrás. Bateu para o gol. Perigoso. Não dá para o gol. Gol do Atlético. E com que perfeição que ele pegou nessa bola. Vai tocando direito para o fundo do gol. Bom. Sai um gol. Que de repente. Fico sempre me perguntando qual vai ser a postura do time que faz 1x0. Ultimamente a gente vê as vezes os times com pouco apetite para fazer o segundo. Mas pensando em resguardar. A grande questão é como vai sair para o jogo. A grande questão é como vai sair para o jogo. Se ele tem instinto para isso. Para sair para o jogo com qualidade para poder incomodar. Marlon. Faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Pedrinho domina. Agora fica o arremesso lateral. Foi boa bola, hein? Ok. Vai se mexendo. Vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Ameaçou dar uma gingadinha ali. Vai e faz o corte. Tenta a jogada pela esquerda. Gingou bem. Foi para o fundo. Limpou por dentro. Chegou enfim na base da troca de passes. Trocaram o passe, movimentação e aquele toquezinho deixando o companheiro. Uma ótima policial. A gente vai... O toque é perfeito, né? Arthur Gomes. Desloca de maneira irregular. Mariano. Bola esticada. Bola esticada. Zé Ivaldo. Teve dificuldade. Perdeu a bola. Se manda para o campo de ataque. O lançamento feito fica entre um lançamento ou um chutão para frente. Você pode escolher. Paulinho outra vez com a possibilidade do cruzamento na área. Chega com perigo. Olha que boa. Bola! Bola! E o árbitro capita o fim na primeira etapa. 1 a 0 no placar. Agora o segundo tempo já está rolando. O segundo tempo já está rolando. Zé Invaldo Matheus Vital Marlon Arthur Gomes Matheus Vital Vai pra jogada, de fundo Gingô Olhou pra área Chega com perigo Pedrinho Outra bola lançada Aí já não conseguiu Botar velocidade E o erro de novo Essa de avançar, pressionar É uma ótima estratégia Precisa ter um pouquinho de calma Um pouquinho de calma Zé Invaldo William Aí o Matheus Vital Viu e abre pra ele Bola lá pra dentro da área Lucas Silva Agora é cuidado com o contra-ataque Não passou tão bem assim Usou a habilidade, tocou boa bola Vai e faz o corte Bola pra área Bola pra área Deu uma cochilada Perdeu a bola Igor Gomes Pedrinho domina Pedrinho domina Pedrinho Faz o jogo fluir mais Pra sair aí do campo de defesa Pro campo de ataque Bateu pro gol E o goleiro pega E o goleiro pega Fica viva a bola Fica viva a bola Bateu pro gol Aulinho Não foi pra dentro Não encarou a marcação Resolveu tocar curtinho Tocou um pouco mais atrás O que Foi buscar e meteu a mão direita Na bola O goleiro Afasta, joga pra longe Boa bola Toque foi bonito Dá uma disparada Vai engatando o baixo Pra cima Mariano Escarpa Parcou a falta Tá certo o juiz Passou perto do gol Futebol Uma Globo Aqui é emoção Itaú Quem busca as diferenças E encontra Bola esticada Bola esticada Deu bem O bote Conseguiu tomar a bola Ah, o bote Toma a bola Muito bem Paulinho Faz o passe Mais longo E foi bom o passe Afasta Joga pra longe Tenta partir pro campo de ataque Firme E na bola Mais abertura Fez o cruzamento Chegou perigosamente Abriu espaço E bateu pra fora Futebol Uma Globo Aqui é emoção Vivo Viva Intensamente Na velocidade Do 4G Líder Sonho Somos Somos Amor Aleto Amor 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 Amém. Amém. O Willian. Toca a bola à frente. Foi boa a bola, hein? Lucas Silva. E aí na base do lançamento. Aí o Matheus Vital. Tem até espaço pra cruzar. Pode até arriscar o chute. Na chance do gol! Ela foi desviada. Escampeio! Foi boa a bola, hein? Tomou um encontro. Falta marcada. Essa é a tal da... Admonestação verbal. Bonito isso. Admonestação verbal. Essa tem um pouco mais de... Cara de chute direto. Gol! 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 Esse foi no alvo. Gol do Atlético! Pela clara, a possibilidade de um lance mais perigoso numa bola assim. Com estilo, né, Clever? E a bola parada no jogo desse tipo, quando você não tem muita criatividade, ela é fundamental e determinante, como foi até agora. O cansaço mental que deve bater nessa hora. O cara desaba, né? Fala, não é possível. Gol de novo! É uma aprovação mesmo, né? Pode chegar cruzando. Bola pra área. Perdeu a paciência ali, perdeu a bola e fez a falta. Perdeu ao quando? Bola pra agirá. E aliás, a chute direto, eu vou Antôr. Para leve, opposed à moto. Perdeu ao ponto, na efeito. É o que é o pisote da pasta. É o que é o preço. Pega entrar nessa lei. O com parceiro vai te colocar dentro da tua Caralho da Mixa Siné. Galo pra agir. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL